A taxa de desemprego em fevereiro é a menor para o mês nos últimos 10 anos. Começa a operação Semana Santa nas rodovias federais de todo o país. IBAMA divulga número dos alertas de desmatamento e reforça fiscalização na região norte. E veja também, durante o Fórum Social Mundial na Tunísia, Brasil apresenta projetos de inclusão social e combate à miséria. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Cresce a cada ano o empreendedorismo feminino no país. Aumenta a fiscalização dos agrotóxicos utilizados no Brasil. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A taxa de desemprego pesquisada pelo IBGE ficou em 5,6% em fevereiro. A taxa é a mais baixa para o mês desde o início do levantamento, em março de 2002. Ou seja, é o resultado mais baixo para o mês de fevereiro desde 2003. A pesquisa mensal de emprego foi feita nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. E as possibilidades de entrada no mercado de trabalho estão aumentando. As melhores chances são para pessoas com qualificação. Há 10 anos, o brasileiro ficava em média 5 meses desocupado. Hoje, a busca por uma vaga caiu para pouco mais de 3 meses. Os dados são do IBGE. A secretária Vanessa de Almeida passou mais de 2 meses à procura de um emprego. Ela distribuiu currículos em várias empresas até ser chamada. Dependendo das áreas, eles exigem experiência e exigem qualificação em determinada área. Se você for trabalhar, você precisa ser qualificada, se a área for específica ou não. Caso não seja, tem algumas empresas que pegam sem experiência para eles treinarem. Mas, na sua maioria, eles pedem experiência sim. O IBGE divulgou uma pesquisa de 2012 que mostra que se tornou mais fácil encontrar um emprego no Brasil. Hoje, o trabalhador brasileiro fica menos tempo à procura de emprego. São cerca de 3 meses em média. Há uma década atrás, esse prazo era de 4 meses e meio. O crescimento da economia, o aumento no número de vagas e a melhora na escolaridade são os principais responsáveis por essa mudança. O menor tempo de procura por um emprego, em 2012, foi registrado em Belo Horizonte. Foram cerca de 8 semanas. Já os maiores prazos foram registrados no Rio de Janeiro e em Salvador. 12 semanas. A economia brasileira, quando ela sofre essa expansão na década, quando esse crescimento se dá em praticamente todas as áreas da economia, isso vai facilitar para o trabalhador se inserir no mercado de trabalho. Se esse trabalhador é qualificado, ele demora menos tempo. No nosso caso específico aqui no Distrito Federal, quando surge uma vaga que necessita de uma mão de obra altamente qualificada, consequentemente o salário é alto, essa vaga é preenchida muito rápido. E o resultado desse estudo já é percebido pela população. Antes era mais difícil o trabalho, mas hoje em dia está tendo muito trabalho, a pessoa só fica para lá se quiser, né? Hoje, se você pegar o jornal, sempre tem. Jornal, internet, o cine mesmo aqui, é um dos melhores que tem para procurar emprego, é esse aqui. Então, sempre que você vir aqui, acho que de mão a balança você não sai. Durante este mês, você tem acompanhado aqui na NBR reportagens e entrevistas sobre as conquistas dos últimos anos e os principais desafios enfrentados por nós, mulheres. Hoje, você vai ver que o aumento da participação feminina na vida econômica do país é maior a cada dia. Elas investem no empreendedorismo, buscam carreiras mais sólidas e a independência financeira. A Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência tem trabalhado para capacitar essas verdadeiras guerreiras. Francisca já foi doméstica, hoje é artesã. Fez curso para ser empreendedora e a partir do projeto Mais Cultura do Pronaf, se tornou professora de artesanato. E o sonho de fabricar bonecas virou realidade. Francisca é uma empreendedora individual. Você passa a ter, você ser uma pessoa assegurada, né? Você ficar trabalhando informalmente, você não tem garantia de nada. Ser empreendedora individual é algo que você já é uma, é tipo um grande passo na vida de quem está começando, sabe? Francisca é uma das 7 milhões de mulheres empreendedoras no país. A participação delas no empreendedorismo brasileiro cresce a cada ano, inclusive em áreas que eram restritas aos homens, como, por exemplo, a construção civil. O Programa Nacional de Qualificação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República é responsável pela formação de mulheres. Hoje, elas representam mais de 50% daqueles que se beneficiaram do Programa Nacional de Qualificação. Essa é uma área forte da Secretaria de Política para as Mulheres, que diz respeito à autonomia econômica das mulheres e à inclusão das mulheres no mercado de trabalho, com maior qualificação e mais igualdade nos salários. O SEBRAE também tem ajudado as mulheres a se estabelecerem no mercado formal de trabalho. Em 2011, mais de 580 mil mulheres buscaram orientação aqui. E no ano seguinte, esse número passou para 853 mil. E hoje, de cada 100 empreendedores individuais, 45 são mulheres. A participação da mulher no mercado de trabalho, ela é crescente em todas as posições desse mercado, né? E como empreendedora também ela cresce. E ela tem uma abordagem mais preocupada com qualidade, com resultado. O Ministério da Educação anunciou hoje a relação dos cursos de graduação que vão participar do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2013. Alguns dos cursos selecionados são agronomia, educação física, medicina e zootecnia. A lista completa está na internet. Alunos que trocam as cadeiras e os livros por atividades culturais, esportivas e de lazer. Há nove anos, o programa Escola Aberta incentiva que os centros escolares funcionem aos finais de semana. Uma estratégia para transformar as comunidades, levando mais cidadania e educação. Este centro educacional fica no Itapuã, cidade a mais ou menos 30 quilômetros do centro de Brasília. Desde que começou a funcionar, quatro anos atrás, a instituição aderiu ao programa Escola Aberta. Alunos, pais e outros moradores da região vão todo sábado participar de atividades como aulas de montagem e configuração de microcomputadores, oficinas de skate e artesanato. É bom que todo mundo, ao invés de ficar na rua, vem na escola aprender coisas novas. Porque, tipo, você não tem nada para fazer na rua, porque você não quer ficar em casa, aí você quer ir para um lugar. Você não pode, aí vem para a escola aprender coisas novas. O Escola Aberta destina recursos para permitir a abertura, nos fins de semana, de centros educacionais que ficam em áreas mais pobres. As atividades, financiadas pelo programa, oferecem às comunidades uma opção de lazer e a possibilidade de aprender um ofício. A nossa ideia, dentro em breve, a gente está montando uma cooperativa com essas mães, pessoas da comunidade. Inclusive, a gente está aqui com a proposta de trabalho de criar aqui no Centro Zilda Arnes, uma feira de artesanato mensal, né? Sempre depois do dia 10 e tal, para atrair pessoas de fora que venham conhecer os trabalhos e atrair também os artesãos da cidade. Não só os nossos professores de artesanato que também moram na cidade. E com isso, a gente criar, através do movimento popular, uma cooperativa de geração de renda para essas famílias. O Escola Aberta foi criado há nove anos. No ano passado, mais de 3.800 instituições aderiram ao programa e receberam mais de 46 milhões de reais. Para este ano, a meta é chegar a 8 mil centros de ensino em todo o país. De acordo com o governo, o programa pode transformar as comunidades onde está implantado. Alguns dados de pesquisa demonstraram, inclusive, a diminuição da violência naquelas comunidades e da própria violência intraescolar. Há um elemento subjetivo importante, quer dizer, na medida em que a família não vem para a escola só para a reunião de pais, em que, em geral, houve coisas que não gostaria de ouvir em relação aos seus filhos, né? Mas ela vem para a escola para conviver, para aprender, para estar, para estar bem, estar com os outros, a comunidade passa a se sentir parte daquela escola. E sentir aquela escola como parte da sua comunidade. Uma resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação prorrogou até 30 de junho o prazo para a renovação dos contratos do FIES feitos entre o segundo semestre de 2010 e o primeiro semestre de 2013. Os estudantes têm até essa data para fazer a transferência de curso ou de instituição e também para solicitar a ampliação do prazo do financiamento. Os pedidos devem ser feitos pela internet. O FIES permite ao universitário financiar de 50% a 100% das mensalidades de instituições particulares de ensino superior. Começou hoje a Operação Semana Santa. Nas estradas de todo o país, a Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização para coibir o excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens proibidas. Ao vivo, o repórter Leandro Alarcon tem mais informações. Boa noite, Leandro. Boa noite, Renata. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as principais causas de morte no trânsito durante a Semana Santa, no ano passado, foram o excesso de velocidade e também as ultrapassagens imprudentes. Ao meu lado, o inspetor De Lucas, da Polícia Rodoviária Federal. Boa noite, inspetor. Qual a estratégia da polícia para evitar esses acidentes? É visualizar o procedimento dos usuários das rodovias federais durante o deslocamento. Em vários locais do país foi levantado onde pode ocorrer o acidente. Estando a viatura passando para aquele local, com certeza haverá uma redução do índice de acidente naquele local. Inspetor, já é possível fazer um balanço da nova lei seca? A nova lei seca no Carnaval foi positiva. Nós tivemos redução em todos os índices, provando que álcool e direção não combinam mesmo. Então, o brasileiro tem que aceitar que a lei 11.705 está em vigor. E quem for fazer uso da bebida alcoólica e dirigir vai ficar só ao CNH e pode até responder por crime de trânsito. O motorista está respeitando essa lei? Olha, visivelmente já tem pessoas que insistem, mas as pessoas mesmo de sempre já estão... As pessoas já estão sendo até mesmo ridicularizadas. Então, no Brasil é proibido beber e dirigir. Os acidentes estão reduzindo, estão evitando mortes. No Carnaval foi a prova disso. E nós temos agora a Semana Santa que vai provar também com a redução dos índices. Inspetor, a polícia também vai abordar se os motoristas estão usando cadeirinha para as crianças, não é isso? É, cada neném, cada criança tem sua idade específica. Então, de um ano até quatro meses, de quatro meses até quatro anos, até sete anos, até a pessoa estar liberada para andar no banco da frente, que é após os dez anos. Então, as pessoas têm que saber que vão sair para viajar, mas tem que ter que sua criança colocada no local adequado, porque senão pode ter sido notificada e ter sua viagem interrompida. A polícia também tem um telefone caso o condutor precise ligar? O leque de informações que a polícia do viado tem que fiscalizar é muito grande. Então, você usando o telefone 191, você vai fazer uma denúncia anônima, não precisa se identificar, claro, e você não tem necessidade de ter crédito no celular. Você faz a denúncia de contrabando, descaminho, exploração sexual em ponto juvenil e o próprio acidente, ou qualquer informação que você queira saber da rodovia federal, em todo o país nós estamos conectados com o telefone 191. Quais são as dicas que a polícia rodoviária federal pode dar para o motorista que está pegando a estrada? Faça um planejamento de sua viagem, não tente tirar o atraso durante o percurso. E todos dentro do veículo têm que estar documentados. Crianças que estejam levando, que for vizinho, amigo, namorado, ou o que for, esteja documentado, porque pode ter sua viagem interrompida, porque aquela de menor está dentro do veículo. Então, a fiscalização não é só do motorista, todos vão ser documentados, vão ser fiscalizados. Então, nós temos que orientar os usuários que façam a viagem segura, obedecer na sinalização, porque assim você pode evitar o acidente. Então, os excessos estão causando acidentes. E o motorista, ele é responsável não só pela vida dele, mas também das outras pessoas que estão no trânsito, não é isso? Uma ultrapassagem devida, ocasionando uma colisão frontal, você está colocando em risco outras pessoas que estão vindo certo. Então, você tem que fazer a sua parte, o condutor tem que fazer. E é visível que as pessoas não estão respeitando as leis de trânsito. Se você fizer o Código de Trânsito e dirigir conforme o Código de Trânsito ordena e comanda, você vai ter um trânsito seguro, porque o que é visível é os acidentes ocorrerem por imprudência, o que está acontecendo e pessoas perdendo a vida por causa dessa imprudência. Qual o número de agentes que vão atuar nessa operação? A Polícia Rodoviária Federal está disponibilizando todos os policiais disponíveis na regional. Ou seja, na quinta-feira à noite, que é agora o horário de movimento intenso, amanhã de manhã até as duas horas e domingo à tarde, que é o retorno. Nesse horário, hoje até a meia-noite, amanhã até o meio-dia e domingo até a meia-noite, de quatro à meia-noite, os caminhões com excesso de tamanho estarão proibidos de circular para ter mais tranquilidade aos usuários de carros pequenos. Espetor, voltando a falar da lei seca, quais são as penalidades que o motorista pode sofrer caso seja pego e embregado? A lei seca já está clara, é proibido qualquer índice de bebida alcoólica, então você não deve fazer uso de bebida nenhuma. E se você for solicitado soprar o etilômetro, se você não bebeu, você deve soprar, porque se você houver suspeita, você vai ser enquadrado e pode ser encaminhado e responder até criminalmente, conforme a quantidade de álcool que estiver no seu sangue. Obrigado, Espetor. E Renata, lembrando que para quem for pegar a estrada, o motorista pode acessar a internet para saber informações sobre as estradas brasileiras. Basta acessar o site que está no vídeo. Renata. Obrigada, Leandro, pelas informações ao vivo. E hoje tem cenas do Brasil aqui na NBR. Mais de 67 mil adolescentes em todo o país cumprem medidas socioeducativas porque cometeram algum tipo de delito. Quando eu debati com desafeto meu e comecei a efetuar disparos de arma de fogo. Por que você andava armado? Porque tinha guerras. As políticas e os desafios para a recuperação e a inclusão social dos adolescentes em conflito com a lei estão em debate nos Cenas do Brasil. Nesta quinta, às oito e meia da noite, aqui na TVNBR. O Ministério da Agricultura aumentou o número de ações de fiscalização para garantir a qualidade do agrotóxico usado nas lavouras do país. O maior desafio agora é garantir o uso correto desses produtos pelos agricultores brasileiros. O Brasil é o maior mercado consumidor de agrotóxico do mundo, segundo os dados do Ministério da Agricultura. Para garantir a qualidade dos produtos utilizados no país, o governo aumentou as ações de fiscalização nos últimos anos. Em 2005, foram 415 ações de fiscalização. No ano passado, esse número subiu para mais de 1.500, um aumento de 73%. A gente tem um mapa, então, dessa quantidade a ser colocada e a gente estatisticamente determinou que o ideal para as fiscalizações, no volume que nós comercializamos, é de aproximadamente 3 mil fiscalizações por ano para que a gente tenha um retrato seguro de que esses produtos que estão sendo utilizados, eles são adequados para o uso. Ministério da Agricultura, IBAMA e ANVISA, têm obrigação de vistoriar as indústrias nas etapas de produção, importação e exportação. Já os estados devem fiscalizar o comércio e a utilização adequada dos produtos. A gente faz hoje cerca de 60 mil ações de fiscalização no comércio, no uso de agrotóxicos, nos receitórios agronômicos. E o importante é correlacionar. Será que essa fiscalização está dando certo? Será que o índice de intoxicações tem diminuído? Será que a gente tem conseguido minimizar as pragas sem prejudicar o ambiente, sem prejudicar a saúde das pessoas? De acordo com o Ministério da Agricultura, a qualidade dos agrotóxicos utilizados no Brasil chega a quase 100%. O grande desafio é garantir que os agricultores utilizem de forma correta esses produtos. As indústrias que não estão de acordo com as normas podem ser multadas em até 20 mil reais. Em caso de reincidência, esse valor pode ser dobrado. Já as empresas que fabricam produtos sem registro nos órgãos governamentais podem até mesmo ser interditadas. Do total de agrotóxicos utilizados no país, cerca de 80% são importados, principalmente da China e da Índia. Apenas 20% dos produtos são fabricados no Brasil. É por isso que o governo busca fazer acordos para garantir a qualidade dos produtos utilizados aqui no país. O produto hoje no Brasil, pelos dados do Ministério da Agricultura, tem 99,9% de conformidade. O problema dos agrotóxicos não está na sua fabricação. A gente tem detectado isso com as nossas fiscalizações. Mas o problema existe. E existe provavelmente no mau uso dessa substância. A Advocacia Geral da União conseguiu na Justiça a autorização para a continuidade dos estudos da fauna e da flora na região do médio Tapajós, no Pará. O levantamento vai integrar o estudo de impacto ambiental para a obtenção da licença prévia dos aproveitamentos hidrelétricos São Luís do Tapajós e Jatobá. Cerca de 80 pesquisadores farão a análise da biodiversidade ao longo dos rios Tapajós e Jamanchim. O Ibama divulgou hoje a avaliação de alertas para a fiscalização do desmatamento no Brasil. Os dados foram registrados pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Segundo o levantamento, de agosto de 2012 a fevereiro deste ano, os alertas de desmatamento somaram 1.695 km². Para a Emato Grosso, foram os que registraram maior área de alertas. Uma avaliação de todos esses alertas que demonstrou que houve realmente uma cresce de alertas para a fiscalização. Para combater o desmatamento, o Ibama tem aumentado a fiscalização. Uma das ações em andamento é a Operação Onda Verde, lançada em janeiro deste ano. O objetivo é coibir o desmatamento ilegal na Amazônia. Entramos com a Operação Onda Verde, ocupamos seis áreas críticas que respondem hoje. O 54% de todo o desmatamento da Amazônia, colocamos bases fixas, bases móveis, com autonomia, essas bases têm agentes do Ibama, agentes da Força Nacional de Segurança, agentes da Polícia Rodoviária Federal, têm inteligência própria, têm comunicação própria, aeronave própria e têm capacidade de mobilidade. Então, para onde o desmatamento caminhar? Através dos alertas que o INPE nos passar pelo DT, nós viraremos e caminharemos com essas bases para conter o desmatamento. Durante o Fórum Social Mundial, que ocorre em Tunis, capital da Tunísia, o Brasil apresenta ao mundo projetos bem-sucedidos de inclusão social e combate à miséria, no espaço Casa Brasil. A reportagem é de Priscila Machado e Gilson Machado. A estudante de Biologia, Sumai Ataf, de 23 anos, participa das atividades do Fórum Social Mundial. Interessada em temas ligados ao meio ambiente e responsabilidade social, ela é uma das cerca de 2 mil pessoas que passam diariamente pela Casa Brasil. A Casa Brasil é um espaço criado pela Petrobras dentro do Fórum Social Mundial. Aqui, pessoas de todo o mundo podem saber um pouco mais sobre o nosso país. Além disso, são apresentadas experiências de sucesso de projetos sociais brasileiros. Como o projeto desenvolvido por uma cooperativa de catadores de Sorocaba, São Paulo. Com o apoio da Petrobras, a cooperativa recebe recursos para incentivar a reciclagem de materiais plásticos e aumentar a renda dos catadores. A prática exitosa que nós temos em experiência, em cooperativismo, em rede, de estar toda a gestão, toda a gestão. Então, assim, nós estamos demonstrando para Tunis que nós catadores somos capacitados em gerenciar, em administrar o nosso próprio negócio. Já na área do direito, quem visita a Casa Brasil pode conhecer o nosso modelo de defensoria pública, que dá acesso à justiça a quem não pode pagar por um advogado. É sabido que o modelo brasileiro, defensoria pública, hoje ele desperta interesses em várias partes do mundo, dentre os quais aqui na Tunísia. Por quê? Porque é dar ao cidadão um serviço de qualidade em condições de igualdade com os outros serviços de Estado. Serviço de acusação, serviço de julgamento. Ao dar ao cidadão, na sua defesa, a mesma qualidade, você produz efeitos de uma sociedade mais justa, mais equilibrada, com inclusão social, com fortalecimento de cidadania. A procura é muito intensa. A gente tem uma noção em torno de 2 mil pessoas procuram aqui a casa para ter acesso a folders, às nossas palestras que acontecem aqui, ao material de governo da Petrobras e outros organismos de governo, como o BNDES, a Fundação Banco do Brasil, que trazem aqui as suas experiências, as suas realizações, os seus projetos para a área social do Brasil. Esta estudante tunisiana conta que agora quer visitar o Brasil para aprender ainda mais sobre o nosso país. O Fórum Social Mundial 2013 vai até o próximo dia 30 de março. Este ano, entre os temas abordados estão economia, globalização, meio ambiente, direitos humanos, desenvolvimento e voluntariado. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. A gente termina esta edição com imagens da BR-040 na saída de Brasília. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A gente tem a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A gente tem a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto